Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão at a loose end? Usamos at a loose end quando queremos dizer que não temos mais nada para fazer e estamos entediados. É uma expressão do inglês britânico. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Se eu não tiver nada o que fazer, eu arrumo um bom livro para ler. If I'm ever at a loose end, I look for a good book to read. Me ligue se você não tiver nada para fazer e nós faremos alguma coisa juntos. Give me a call if you are at a loose end and we'll do something together. Give me a call if you are at a loose end and we'll do something together. Adolescentes geralmente se envolvem em confusões quando não tem nada o que fazer e estão entediados. Teenagers usually get into trouble when they're at a loose end. Teenagers usually get into trouble when they are at a loose end. Faça agora uma frase com at a loose end nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês, Improve Your English, no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, passe a entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class! E aí Olha a papel E aí Obrigado.